Salve, salve, galera! Salve, salve, molecada! Estamos de volta aí, trazendo pra vocês aí mais uma gameplay de Bus Driving Since 2022. Nós já trouxemos nossa primeira gameplay onde nós conseguimos, né? A primeira missão conseguimos conquistar o ouro e agora nós estamos aqui na nossa segunda missão aqui no Rio de Janeiro ainda, né, pessoal? Continuamos aqui no Rio de Janeiro e vamos tentar aí fazer o melhor possível. Deite, já agradeço demais a sua presença. Muito, muito obrigado, Ezo. Sejam sempre muito bem-vindos. Não é inscrito no canal? Inscreva-se aqui para você não perder as novidades do mundo do Eurotruck, American Truck e, claro, outros jogos de simulação, né? Cumprimentar, né, o pessoal, né? Mistura de gringo com português aqui. Bom, vamos lá! Sim, senhora! Então a gente tá aí tentando também ganhar os XP, né, pra poder desbloquear novos ônibus, né? Ó, quando muda de faixa, ó, tem que dar setinha pra cá. Eu esqueço às vezes que é o correto da seta, né? Vamos dirigir um pouquinho com aquela câmera um pouquinho mais afastada, só que aqui a gente não tem a opção do mouse, né? Ó! Opa! Liberou aqui pra nós o cenar. Vamos manter essa mão aqui. Aqui você não ganha ponto quando você faz isso, não, mas se não fizer também é perigoso você tomar um gancho aqui do... Ficar esperto em qualquer lugar, se tiver uma plaquinha pare, tem que parar. É um trecho, é outro trecho do mapa, né, gente? Já deu pra perceber que é outro trecho do mapa, né? Temos aí 58, 57 segundos pra chegar no ponto aqui, ó. Ainda bem que o sinal já abriu pra nós aqui. Chegar no ponto ali e não tomar ban. Tomar ban não, tomar penalidade. Ah, eu já falei do jogo, né, na outra gameplay. Eu não sou, eu não falei assim detalhadamente. Mas eu falei que eu gostei do jogo. Eu não sou nenhum especialista em análise de jogos, né? Não é o meu objetivo ser fazer análise de jogos, né? Se o jogo é bom, se o jogo é ruim, se o jogo merece nota 1 ou nota 10. O meu maior objetivo é apenas jogar, me divertir e, claro, trazer o que eu acho. Então, o que eu falo nem sempre pode ser o que realmente alguns achem ou seja certo ou seja errado. Mas, na minha opinião, eu falo sempre o quê? O que eu estou sentindo no momento que eu estou jogando. Eu, praticamente, esse jogo, achei um jogo muito legalzinho. Que tem uma proposta bacana, principalmente nós podemos jogar no Brasil. É o que mais me deixou animado em ter o jogo, em comprar o jogo. Em jogar em mapas brasileiros, jogar aqui no Rio de Janeiro. O interior, eu já vou trazer uma gameplay para vocês do interior. É bem legal a gameplay do interior. Eu fiz uma volta lá na livre, é muito bacana. Então, no meu ponto de vista, o meu é um jogo que vale você fazer o investimento. É simples demais, não tem muito segredo. Claro que tem as regras, né? Regras são regras, né? Você tem que seguir regras, senão você também não conquista aí os seus objetivos. Ó, tá vendo aquele negócio do freio que eu estou falando para vocês? Ó, vem que dá umas piscadinhas ali, ó, sozinho. Aí, o que eu faço quando eu estou acelerando ele com as freias? Eu dou umas bombadinhas no pedal do freio. Aí, tira a frenagem que está acontecendo. Essa gameplay eu estou gravando ainda, não liberei, né? Quer dizer... Para mim aqui, eu ainda não liberei a primeira gameplay que vocês já assistiram, mas... Porém, ainda eu estou gravando a segunda na sequência, então por isso que eu não vi comentários, o pessoal ficou meio confuso, né? Tipo assim, eu estou gravando a segunda gameplay. Para mim, aqui que eu estou gravando, claro que eu já liberei aí para vocês, né? Mas ainda para mim aqui, então eu não liberei porque estou gravando na sequência. Vai ser uma... É, vai ser... É na sequência que eu estou liberando. Ai, 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 meu Deus do céu. Ai, acho que eu fiquei falando demais, cheguei atrasado. Ah, papai. Ai, 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 esqueci da... Tudo, tudo errado nessa daqui, hein? Foi tudo errado. Já foi duas penalidades. Ai, vida. Já deu tudo errado. Falando aqui, querendo me explicar, aí acabei esquecendo de... De dar... Cheguei atrasado, entendi a inseta. Ai, ai, ai. Vamos ver o que vai dar para atirar aqui, né? Olha lá, começou a dar uma bombadinha aqui no freio. Vambora. Eu estou com esse problema aí, mas... Quando é que aparece ali o pedalzinho ali, eu dou umas bombadinhas no freio e a gente resolve. Caramba, cara. Vacilei, hein? Vacilei. Vacilei duas vezes, né? Vacilei duas vezes. Eu não sei se nós vamos continuar entrando aqui. Dá certo, amigão. Dá certo aí, pelo amor de Deus. Olha lá, tá vendo? Se eu não estou certo ali, eu estava enrolado. Aparece o pedalzinho ali. Eu já... Dá uma frenadinha ali, ó. O próximo ponto. Aí a gente chegou com sobra, né? Fiquei moscando, pô. Moscando, moscando. Moscando, moscando. Não pode isso. Não é difícil tirar ouro, né? É detalhes, né? É Deodoro da Silva. Deodoro da Silva. Hello. Hello, bye. Só o cara falou hello pra nós. O cara falou assim, oi, mano. Beleza, chapá. Next time. Vamos lá, né? Rio de Janeiro. Vamos embora, moça. Rio de Janeiro, é nóis na área. Ai, caraca. De novo. Estava dando seta, eu tirei a seta. Rapaz. Ó, que é legal esse trecho aqui, hein? Vamos lá. Cuidado aqui pra gente não... Não é errar. Bora. É difícil, é difícil. Ó lá, mais um ponto ali, ó. Tá vendo, dando seta lá atrás, já. Ó, 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 brava passando aí, ó, um motorzão. Ó lá, as... As tiazinhas, as irmãs gêmeas ali, pra entrar aqui no fusão. Avenida Rio de Janeiro. Opa! Opa! Opa, nem falou opa, ó, é uma oiducada. Next time. Rui Cardoso. Rui Cardoso, acho que foi isso que ela falou. Bora. Que bacana, hein? Dá pra... Jogar numa câmera. Cuidado pra gente não errar, né, gente? Fica esperto aqui. Sinal... Fica esperto no sinal. Às vezes ele tá ali vermelhinho, verde, verde. Do nada ali já... Pega você no... No vermelho aí tome penalidade. Até agora tá bacaninha. Ó, curvinha pra lá. Aqui não tem sinal, plaquinha não, né? Bora. Bora. Portãozinho, acho que aqui é o final, hein? Eu acho que aqui é o finalzinho aqui da nossa... Nossa viagem. Ó, mais um ponto aqui, ó. Não esquece de dar seta. Não esquece de dar seta, amigão. Vamos ver se finalizou essa missão aqui. Finalizou. E nós tiramos mais um ouro. Ganhamos mais 3.750 XP. Carregamos 15 passageiros. Durou 9 minutos. Qualidade do passeio 100%, hein? Habilidade. Opa. Então é isso aí já. E tem aqui os amigos que tem o jogo. E a gente tá aí em quarto. Habilitação de condição. Ah, estamos bem ali, hein? Bom, agradecendo demais a sua presença. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado demais dessa gameplay. Claro, vamos estar trazendo a próxima missão. E assim por diante. Quer live? Deixa nos comentários. Tio Claro traz uma live pra nós aí. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo live aqui no canal Cláudio Inoficial. Eu fui, meus queridos. Tchau.